Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim compartilhar com você hoje mais um lindo vídeo. Hoje nós vamos estar perguntando o baralho cigano. Não, nós vamos deixar que os ciganos leem a mente e o coração do ser de luz. Vamos ver o que vem aí, mente e coração. Para isso nós também vamos trazer como baralho que fala, não é mente, desculpa, é alma. Alma e coração, tá? Esse baralho alma e coração fala que a pessoa traz de mais profundo na alma e no coração dela e que ela não ousa dizer para nós. Ó, ó a malandragem, a gente vai pegar fundo aqui a coisa. Eu vou baixar a câmera, quero te dar um grande beijo para todos os canais parceiros, né? O Frank Menezes da Magia do Ser, a Meg na Cozinha com a Meg, a Dani da Receitas de Amor, a Cris com K da Energia Celc, a Cris do Baralho Cigano, a Rá da Conexão Luz e a Vivi Guedes da Música Italiana. Para todos vocês, meus queridos parceiros, mil beijos e dizendo para vocês que logo, logo eu estarei em casa para poder estar compartilhando com vocês novamente os vídeos, né? Porque na viagem a internet não é a mesma coisa, eu tenho que estar usando, inclusive para subir os meus vídeos, eu tenho que estar usando o 5G, né? 5G e porque as internet, os hotéis, os hotéis são gigantes, enormes, aqui em Lourdes, então é uma loucura de hotéis, a internet não é tão boa que eu possa estar compartilhando muita coisa. Então, não estou compartilhando, mas chegando em casa, já já eu volto a compartilhar o trabalho de todos vocês. Do fundo da minha alma, eu quero dizer que eu os amo muito, mas aqui na descrição vocês sempre encontram o link dos canais parceiros ou então alguns no final do vídeo, ok? Ops-tssá! Ao meu povo cigano, bendito, sejam bem-vindos e bora trabalhar! Vamos fazer uma pequena prece com uma mensagem do universo para você. Hoje o universo está lhe dizendo, por que a pressa, se o que eu mais quero é que você desfrute do seu caminho? A glória de toda conquista que você obterá está na jornada e não apenas na chegada. Eu entendo que é necessário manter a disciplina e o foco sempre à frente e, no entanto, use o ritmo ao seu favor e perceba quando aumentá-lo ou diminuí-lo. Nos seus momentos de descanso, eu lhe darei novo ânimo e sustentarei os seus novos passos. Você se alinhará com tudo que eu lhe prometi. Tenha certeza disso. Então, o universo vem dizendo que nem sempre adianta termos pressa, pois a jornada, o passo a passo de cada coisa é tão importante quanto a chegada final. Aquilo que nós vamos vivendo no dia a dia, o que nos é mostrado diariamente. Devemos usufruir, curtir, viver intensamente cada momento. Essa é a mensagem do universo para você, querido consulente, hoje. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de pedir, se você já está inscrito no canal, caso não esteja, por favor, clique em inscrever-se, acione o sininho todas para que você receba as notificações e eu te agradeço do fundo da minha alma. Que Deus te abençoe, que sejamos todos muito felizes nessa jornada. Vamos ver, então, aqui o cigano Iago. Esse baralho é gigante de grande. Os três são decks grandes. Não sei como vou conseguir expor, mas senti a necessidade de trazê-los. Eles quiseram vir. Então, eu vou ter que dar um jeitinho aqui nesse espaço pequeno. E vamos também ver o que... Já que nós vamos ver a mente e o coração dessa pessoa hoje, tá? Então, nós também vamos ver o que ela traz na mente e na alma. Aquilo que a pessoa, muitas vezes, gostaria de lhe passar e não tem coragem ou não teve oportunidade. Vamos ver o que ela traz dentro da alma dela para você hoje. Para você que escolheu o Cigano Iago, deck número 1. Para você que escolheu a Cigana Pantera, o deck número 2. E para você que escolheu o deck número 3, o Pablo. Esses ciganos vão falar aí para vocês do que traz na mente e no coração. E no final, o que vem na alma e no coração que não disseram para vocês. Vamos ver, começando com a energia. Vamos ver como é que está a energia desse ser de luz hoje com relação a você. A energia dele ou dela com relação a você. Eu vou separar o Cigano Pablo, enquanto vou deixando bênçãos divinas a todos os seguidores. Que Deus abençoe vocês com aquilo que vocês mais estiverem precisando. Eu posso não saber o que é, mas Deus com certeza conhece aí o coração e a necessidade de cada um de nós. Não é verdade? Assim confiemos mais uma noite ao nosso Senhor. Boa noite. Cuide de nós, meu Pai. Amém. Vamos lá. Para você que escolheu o Cigano Iago. A energia dele ou dela com relação a você. A torre quebrada. É como se essa pessoa se sentisse na necessidade de reconstruir, de recomeçar, de modificar algo. Essa pessoa se sente um tanto quanto perdida na energia. Ela não... Ela se sente desestruturada. Ou você anda dando uma torre nessa pessoa. Ou ela simplesmente sente essa necessidade de construir algo mais sólido, mais forte entre vocês. O Cigano Iago, mente e coração desse ser de luz. Na mente, o desejo de vir. Uma energia muito forte que une vocês dois espiritualmente. A pessoa traz essa necessidade, esse desejo, tá? Também traz na mente o desejo de falar com você com urgência. A Cigonha fala que você terá novas notícias. Essa pessoa estará se conectando. Na mente, então, essa pessoa tem consciência que existe algo surreal. Existe uma energia além, tá? Nesse momento, a grande maioria aqui está afastada por alguma razão. E por isso, a necessidade de solidificar algo. Como é que eu posso fazer? Eu queria colocar mais três. Vou colocar em cima, tá? A vontade de vir ao teu encontro. O desejo de mandar uma notícia, uma mensagem e vir ao teu encontro. No coração, a conexão de um amor muito forte. No coração, a certeza absoluta daquilo que realmente existe algo. No coração, a carta dos peixes falando de um amor muito forte, muito além daquilo que é normal. Um amor que prospera a cada dia. Um amor que faz a vida fluir. Um amor que dá ânimo pra continuar. Que traz perspectivas. Um amor bonito, tá? Então, no coração, a carta mais linda do baralho cigano. A carta 34. Na mente, o desejo de vir ao teu encontro, tá? O cavaleiro fala que já existe um movimento pra isso. Essa pessoa realmente ou vai te mandar uma mensagem ainda hoje. Ou vai estar vindo ao teu encontro, tá? Essa pessoa quer muito estar com você. E no coração, vocês dois presos aí pelo fio da vida, tá? Onde prospera um amor muito forte. O amor da carta dos peixes. Que eu falo, que sempre falo quando falo de amor. A carta mais bonita do baralho cigano. Vamos ver o que o cigano Vladimir quer complementar aqui. Então, mente, coração aqui. Mente é simplesmente desejo de vir até você. E coração é aquele amor inconfundível da carta 34. Olha só. Essa pessoa, ela tem um desejo muito grande. E ela é uma pessoa também possessiva. Uma pessoa bastante... Desculpa que esse baralho tá bastante acumulado, né? Amontoado, mas o espaço é muito pequeno. E eu não tenho como fazer diferente. Aqui fala de uma pessoa possessiva. Uma pessoa cheia de desejos. E o típico imperador que te quer pra si. Fala mais uma vez a âncora aqui, mostrando o fio da vida que junta, que prende vocês dois pra todos sempre. Fala do amor que traz no coração, da carta da árvore, junto com a carta dos peixes. Não existe um amor maior que eu possa... Não existe baralho que me mostre... Carta desse baralho que me mostre um amor maior do que esse que está sendo mostrado. Que é a carta dos peixes e da árvore. Fala dessa conexão forte que existe entre vocês. Algo que atrai sem fim, tá? Fala que sim, tem alguns obstáculos, mas eles serão vencidos. Porque vocês trazem grandes sonhos. E esses sonhos serão realizados. Fala da felicidade e da alegria. Aqui vocês dois, eu tenho certeza absoluta, já rolou encontro astral. Mesmo que vocês não tenham se encontrado. E pra aqueles que se encontram pessoalmente também, rola aqui encontros astrais com muita paixão. Com muita paixão, como eu disse aqui. A vitalidade e o sol. Fala dessa pessoa vindo urgente, ardendo de desejo atrás de você. Pode não demonstrar, mas é isso que sente, ok? O que essa pessoa tem dentro da alma e do coração dela, que ela não lhe diz é... A tua intuição sente para sempre a voz do meu espírito. E você jamais deixará fugir as emoções e os sentimentos que tem por nós. Por você, por mim. Fluir para sempre. Como uma luz de um diamante suave. Em nós flui uma energia de um diamante suave. Pare um pouco agora e sinta essa energia, essa força maravilhosa dessa energia. Deixe essa força, dessa energia entrar em você e percorrer todo o seu corpo. Você e eu somos apenas um. Nós estamos ligados... Gente, eu quase nunca interpreto essa carta como o fio da vida. Eu disse que vocês estão ligados pelo fio da vida. E o que termina escrito assim... Você e eu somos apenas um. Nós estamos ligados pelo fio invisível do amor. Olha como essa carta é maravilhosa. Nós estamos ligados pelo fio invisível do amor. Sinta a minha energia percorrer agora todo o seu corpo. Eu te amo. Olha que mensagem forte essa. Linda, maravilhosa. Opa, tchau. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Apesar da bagunça por o baralho ser grande para esse espaço pequeno, né? A mensagem foi magnífica. Espero que você também tenha gostado. Agora nós vamos ao deck número um. A cigana pantera. Deixa eu só dar uma misturada. Eu gosto de guardar ele já um pouco misturado. Seguindo a pantera, o deck número dois. Vamos ver aqui a energia. Porque nós vamos estar lendo a mente e o coração. Através da energia dessa pessoa com relação a você, nós já sentimos aqui como é que está. Essa pessoa do deck um simplesmente está desesperada. Ela quer estruturar algo entre vocês. Ela sente medo de perder-lhe. Deck número dois. A cigana pantera é do ermitão. Essa pessoa é um tanto quanto lenta, porém ela é muito forte. A mensagem do ermitão traz muito amor, muita sabedoria e decisões importantes. Porém, uma pessoa bastante lenta em suas decisões, ok? Essa energia dele, o dela para com você. Pelo amor de Deus, né? Vocês larguem essa lentidão porque os meus consulentes estão com pressa de viver. No início eu mandei uma mensagem do universo e eu acho que bate com vocês. Vá com calma, vá seguindo, vá paquerando o caminho que não importa só o resultado final. Aqui o ermitão é mais ou menos isso também, né? Ixi, vocês estão meio que afastados, né? A carta da foice. Mas tem uma coisa muito profunda que essa pessoa carrega dentro dela. Ela tem uma atração pela tua alma. A alma dela se conecta contigo profundamente, tá? Então, por mais que hoje vocês estejam afastados fisicamente, o que une vocês é a energia de um amor de vidas passadas. É uma energia de cumplicidade, de fidelidade, tá? Aqui tem uma paixão muito grande. Essa pessoa traz um carinho, um respeito, algo muito bonito, mas também um desejo e uma paixão muito grande por vocês, tá? Essa pessoa traz dentro dela o desejo de transformar essa situação de vocês. Por mais que ela seja lenta, ela seja devagar, quando ela solta o freio, meu bem, ela vem firme e forte, porque ela quer. A atração entre vocês, tanto alma quanto física, é muito forte, tá? Essa pessoa irá lhe procurar com urgência, pode ser teza. Essa pessoa dentro dela, ela é um poço de tesão, de desejo. Essa pessoa quer marcar um encontro com você, tá? Essa pessoa, ela sonha com você. Essa pessoa te traz nos sonhos dela. Então, o que ela traz na mente? Na mente, ela traz, nesse momento, a consciência de que vocês precisam estar afastados, mas ela sente uma fidelidade, um sentimento de amor muito grande por vocês, tá? É bem fiel os sentimentos dela e ela tem muita paixão. O que ela quer, literalmente, é transformar isso, é viver esse desejo, esse sonho. Enquanto ela lentamente vem, ela vai estar entrando em contato e ela vai marcar um encontro com vocês. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar aqui. Cigana Pantera. Apenas que essa pessoa é tão lenta, nossa senhora. Tá na hora de cortar essa lentidão, tá? Está o pai reclamado a vida. Não, mas eu não gosto que deixe... Não é cigano lindo, cigana linda. Entra, entra logo em contato, fala logo com o consulente. Não deixa meu consulente na saudade, pelo amor de Deus. Vem aí notícias nos caminhos de vocês. Essa pessoa vai falar com vocês agora mais rápido, porque ela sente uma... Peguei, peguei no puro. A transformação vem por conta de algumas magias, simpatias, orações, gratidão. Vocês estão trazendo esse amor. Esse amor também é uma pessoa muito espiritualizada. Aqui tem dois polos muito fortes que se atraem, tá? Nos caminhos de vocês, a atração é incrível. Vocês têm uma aliança, um compromisso de uma vida anterior. Vem aqui mudanças. Esse compromisso será realizado. Mesmo para aqueles que hoje vivem um triângulo, não será mais. Será um corte. Vem aí uma grande lição. Essa pessoa, ela é uma pessoa que analisa, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que vai quando tem certeza, não é uma pessoa que vai na porra louca, é uma pessoa que analisa tudo muito calmamente, tá? E se vocês vivem um triângulo, vem aí... Vem aí fim de triângulo e um novo ciclo entre vocês. Aqui os jardins falam do encontro que virá em breve através desse convite, dessa conversa. Vem aí, sim, algumas dificuldades, mas nada que o amor verdadeiro não vença. Então, o que traz na mente o desejo de acabar com qualquer outra situação que existe entre vocês, né? Que possa estar atrapalhando qualquer triângulo, qualquer barreira, distância. Essa pessoa, ela calcula claramente, ela estuda claramente um jeito de resolver essa situação. Potencializando a energia CELC aqui para que isso se resolva urgente, né? Essa pessoa estuda um jeito de vir vencer todas as barreiras e viver essa grande história de amor. Dentro do coração, ele ou ela traz muito amor. Na mente, simplesmente, o desejo de eliminar qualquer obstáculo. Vamos ver a mensagem que ela traz para vocês, que vem da alma e do coração dela, que ela nunca lhe disse. Além da luz deste mundo, aquilo que você não pode enxergar está lá no fundo. Além desse mundo, tem sempre uma luz clara dentro de você. Por mais profundo que essa luz esteja, ela está lá. Feche agora os seus olhos e deixe-se guiar por essa luz interna. Receba tudo aquilo que eu quero lhe dizer. Sinta essa luz percorrendo todo o seu amor. É a minha metade que está em você, completando-lhe. Sinta como cada pedacinho, cada partícula do seu corpo, agora relaxa. É o meu amor percorrendo o seu corpo. Ouça para o diálogo do nosso inconsciente. Entre a minha alma e a tua alma está sendo dito o quão forte é esse amor. Essa é a nossa verdadeira história. Olha que coisa mais linda esta mensagem. É infinito. Quando nós não vemos o que acontece de verdade no além, lá dentro, o além, nesse caso, é bem profundo em nós, existe uma luz que brilha. Deixe essa luz percorrer cada partícula do teu corpo. Essa luz nada menos, nada mais é do que o meu amor por você, que toma conta da sua alma nesse momento e do seu corpo. Essa é a mensagem que a pessoa passa do fundo da alma e do coração dela para você. Então, na mente e no coração, um amor muito forte, lá dentro, guardado, mas que precisa vir para fora. Esse ermitão estuda cada situação, cada momento, para então vir e viver essa história contigo. Tenha certeza, o ermitão é uma carta hiper super positiva, mas é necessário que tenhamos paciência para o momento exato. Ok? Opa, tchau! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Gratidão a cigana Pantera Negra e o cigano Vladimir para mais esta linda tiragem. Nós vamos ao deck número 3, o cigano Pablo. O que o cigano Pablo quer nos contar? A energia entre você, da pessoa que escolheu esse deck, é do Papa. O Papa é a energia de fé, energia de querer compromisso, energia de acreditar num amanhã ainda mais forte. Então, dentro dessa pessoa, ela traz a fé e a certeza que tudo ficará bem entre vocês. Ok? Vamos ver aqui o que o cigano Pablo quer nos dizer. Aqui também aquela velha história, baralho grande, espaço pequeno, o cristal vai ter que acumular as cartas. Mas não tem outro jeito, não. O cigano quer nove cartas, nós vamos de nove cartas. Três, seis, nove. Aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu, no caso, tenho juízo e obedeço tudo que os ciganos me pedem. Sou louca de desafiar? Eu, hein? Olha, olha isto. Olha este sentimento deste ser de luz. Abre com a carta 34. Quer prosperar contigo. Quer realizar sonhos que traz na vida. Te deseja com muito fogo, com muita paixão. Tenho ciúmes louco por você. É um fogo. É uma loucura. É raios de trovoadas. É muito sentimento. É muita emoção. Vocês dois, quando se encontram, O quarteirão que fecha os ouvidos e chama os bombeiros. Aqui eu vejo uma aliança e um coração. Um compromisso muito bonito. Na mente traz o sonho de um compromisso. No coração, muito amor e muito desejo. Olha a carta da cigana. O quão surreal é este desejo, esta paixão, este ser de luz. O rato fala que, conscientemente, tem muita saudade. E que se sente um tanto quanto melancólico por não estar com você nesse momento. A paixão se faz iminente. Traz dentro de si muito sentimento, muito fogo, muita paixão. Então, o Pablo fala do desejo da mente de querer realizar sonhos, de querer viver um compromisso. Fala também da energia, do fogo, da paixão, do desejo. Sol e lua fala, em muitos casos, inclusive de chamas, tá? Ou almas gêmeas. Fala do completar de uma energia. De uma energia total. Uma energia Kundalini aqui, tá? A loucura, o desejo, muito forte. Essa tiragem nem nos dá a menor oportunidade de sentirmos dúvida, né? Quanto aos sentimentos e os desejos. Na mente, o desejo de um compromisso, de viver uma história. E no coração, muito amor, muita paixão. E o completar de duas almas. O sol e a lua, que se completam sempre, né? Onde um brilha com a luz do outro o tempo todo. Onde um reflete o outro. Onde ambos são espelhos, tá? Vamos lá. O que o Vladimir quer nos falar dessa tiragem? Se vocês estão aí, afastados, essa pessoa sofre pra caramba, tá? Essa pessoa, na verdade, ela veio pra vida de vocês pra complementar um vazio muito grande que existia. E vice-versa, né? Os caminhos, caminhos de muita felicidade. Essa pessoa quer muita alegria, quer vir ao encontro de vocês. Essa cigana se repete, essa pessoa te ama com a intensidade daquilo que nós chamamos de amor de cigano. Um amor surreal, um amor romântico, um amor de almas gêmeas. Algo que é ligado pela espiritualidade. Essa pessoa traz no coração dela o amor de uma alma gêmea. Essa pessoa realmente se sentia só e você é a pessoa que veio pra completar essa pessoa. Assim como o sol e a lua, né? Que mostrava no baralho do Pablo, você veio, essa pessoa veio para completar, pra tirar esse vazio que traz em si. Você em breve terá notícias. Essa pessoa irá te procurar, irá falar com você. Esse é o desejo, te procurar urgente. Vira teu encontro e viver uma grande história, né? Deixar toda a dor, toda a tristeza pra trás e viver essa liberdade, a cruz libertada, sem Cristo já, sem a dor, sem o sofrimento. Onde Cristo já está libertado, onde você será o grande vencedor também dessa batalha. essa pessoa, ela quer, ela sonha em ter um relacionamento muito sério, ela quer viver uma história com você, ela te ama intensamente, vocês se completam como o sol e a lua, onde um ilumina sempre o outro. A mensagem que traz no fundo da alma e do coração um novo início bem aí, um novo início que traz novas possibilidades consigo. esse é um período de muita alegria e muita felicidade que chega no teu caminho. Aqui, agora, você realizará tudo aquilo que você imaginava ser impossível, pois agora, através dessas mudanças, tudo se tornará possível. No Mowlich Board, agora se tornará possível. As portas que antes estavam fechadas estarão se abrindo para vocês, para nós. O nosso mundo está sendo de luz. Nós estamos sendo abençoados. O chakra cardíaco, o base, e o chakra da vida. Tudo se abrirá. Todas as portas, todos os caminhos para o nosso amor daqui para frente terá uma nova possibilidade onde nós estaremos realizando todos os nossos sonhos. a nossa vida, o nosso mundo será preenchido com uma luz especial. Ok? Então, acredite, mantenha a fé e as bênçãos vêm aí. É o que pede a tua outra metade. Tchau! Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu espero que você também tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu joinha e meu muito obrigado e até amanhã de manhã num novo vídeo. Hoje é a tarde e teve vídeo especial. Você viu lá? Boa sorte! Beijos!